Agora vou cantar a melhor música do país. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande. Entre os grandes és o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado. Tirou o dia, né? As tuas lojas, vem do passado. Eu tô mexendo com você só pra me dar descovada. Ó tricolor, clube bem amado. Aqui no Rio eu tô com você, legal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu sempre o hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. Seja na terra, seja no mar. Vem ser, vem ser, vem ser. Vem ser, vem ser. Vem ser, vem ser, vem ser. O que é isso?